Um projeto de lei de autoria do vereador Diego Afonso autoriza o Poder Executivo Municipal a criar um banco de cabelos para crianças e adolescentes com câncer. Enquanto o projeto aguarda a Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Câmara Municipal de Manaus, nós reforçamos aqui o fator humano, a necessidade, a importância de as crianças receberem a doação de cabelos. Por isso, nós recebemos aqui em nossos estúdios da Rádio Diário o doutor Jesus Pinheiro Júnior, que é voluntário da LAC, a LAC é a Liga Amazonense contra o Câncer, e também o autor desse projeto de lei, o vereador da cidade de Manaus, Diego Afonso. A todos, bom dia. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite de tratar desse assunto, que nós consideramos também de extrema importância. Paula de Taif. Doutor, vereador, atualmente já existem iniciativas particulares de doação de cabelo para crianças. A ideia do projeto, vereador, em primeiro lugar, seria tentar formalizar esse sistema? Bom dia, Paula, bom dia, Patrick, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diário que nos acompanham nesta manhã. Para mim, primeiro, é uma honra estar aqui no recesso parlamentar e estar trazendo aqui essa matéria de extrema importância, que julgo talvez uma das mais importantes desse, antes do recesso parlamentar. Isso é uma necessidade que a gente percebe, não só praticada por alguns personalidades jurídicas, já salões de beleza, entidades, como o caso da LAC, que já fazem esse trabalho. A nossa intenção é institucionalizar dentro do poder público, que é o que detém já dentro da Secretaria de Ação Social e da mulher na capital. Então, o PL 265 de 2019, que hoje está na CCJ para, de fato, começar as discussões dentro da casa, ele institui exatamente o banco que vai gerenciar nessas doações para essas crianças que são acomedidas da queda de cabelo que é a alopsia. Então, eu quero aqui, primeiro, colocar à disposição e os debates serão após a passagem da CCJ. Então, aqui, a gente ainda tem outros momentos, inclusive, para debater dentro da casa, mas uma necessidade não só da população, mas de crianças que já são acomedidas pelo câncer. Doutor Manuel Jesus Piero Júnior, o senhor é médico oncologista e membro voluntário da LAC. Sabe de muitas histórias, talvez veja muitos problemas que a gente, de fora, não consegue ver. Como é que o senhor interpreta esse projeto de lei em termos de importância? Bom, primeiro, uma honra estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Toda vez que tiver esse tema sobre câncer, eu sou o primeiro voluntário, porque realmente é uma doença que precisa ser discutida socialmente, não só de responsabilidade das entidades públicas, mas das entidades civis. E é lá que se coloca nisso. É lá que é a Liga Amazonense contra o Câncer, uma instituição de voluntários. E essa iniciativa é muito importante. É uma iniciativa de extrema importância, porque dignifica essa luta. Então, você vê crianças, adolescentes, numa idade que precisavam estar brincando, que estavam na escola, na verdade, estão dentro de um hospital, fazendo químio, fazendo rádio, fazendo cirurgias, na maioria das vezes, complexas, tirando dessa brincadeira que deveriam estar. Então, eu acho uma iniciativa extremamente importante, a LAC se dispõe a participar do debate em relação a como conduzir esse banco de cabelos. Na verdade, a LAC já tem iniciativas nesse sentido. E, assim, dizer que é necessário discutir, é necessário debater. A gente vai estar sempre disposto a vir aqui, seja no domingo, feriado, véspera de Natal, ano novo, para a gente poder estar afirmando a posição de que é preciso discutir câncer. Doutor, existem pesquisas que apontam que quando há essa mudança aí no visual da criança ou da mulher, enfim, por quem está em tratamento de câncer, e a queda de cabelo, ela atrapalha até, muitas vezes, a recuperação do paciente, não é isso? Exatamente. A alopécia, como é chamada, é essa queda de cabelo pós-quimioterapia, na verdade, é o que acontece, é um efeito colateral da quimioterapia. Atrapalha no sentido psicológico. Ah, sim, obviamente. Você vê, você já não está numa condição normal, você já não está no ambiente normal que uma criança deve estar. E aí você tem essa marca do tratamento do câncer, que é a alopécia, isso, de alguma forma, bota para baixo. A gente se sente menor quando está nessa situação. E esse banco de cabelos é importante nesse sentido, né? Ele vai dignificar, ele vai tornar mais leve uma situação que é tão pesada para essas crianças, né? Então, eu acho muito importante isso. Pelo menos reduzir um pouco esse peso enorme, né? Amenizar, calentar, né? Exato. Agora, vereador, como é que vai funcionar na prática esse banco de cabelos, hein? Patrick, já, na verdade, já há diversas entidades, o doutor colocou ainda há pouco, a LAC já trabalha nesse sentido, e a intenção do PL265 é exatamente gerir, né? Com a responsabilidade da secretaria que já trabalha nesse âmbito. Então, a intenção do nosso PL é exatamente fazer a gestão disso, né? As doações serão por personalidade jurídica, que já fazem salões de beleza, existe um trabalho, inclusive... Houve uma conversa, então, com donos de salão de beleza antes para explicar isso tudo? A percepção nossa, a ideia do PL é exatamente isso, né? Eu frequento alguns salões de beleza da cidade de Manaus, por exemplo, que já fazem, de fato. Existe uma vereadora que já tem um projeto, inclusive, de captação dessas perucas, desses cabelos, e faz a doação na casa. Então, a intenção nossa da criação do PL265 é exatamente para a secretaria poder gerir isso, captar, e a gente não vê, de fato, nenhum custo para o butinário público, para a prefeitura. Então, basta uma organização, de fato, captar e fazer um banco ali para essas doações. Pois é, mas o salão de beleza não vai vender isso, ele vai doar isso, né? Até porque serão doados também. Eles já fazem isso, né? A maioria que eu percebo é exatamente isso, no corte, aquelas pessoas que realmente estão ali reduzindo o seu corte de cabelo, já fazem aquela doação automaticamente. E a secretaria, na verdade, só vai captar essas doações por personalidade jurídica e gerir essas doações que já são feitas de prática na cidade de Manaus. Vereador, como surgiu essa ideia? Famílias lhe procuraram, o senhor observou a importância, como é que surgiu a proposta do projeto? O interessante é que, ao frequentar esses salões de beleza, eu cito um exemplo muito claro, é um dos cabeleireiros famosos aqui, o Ilka Cidade. Já existia uma vereadora que fazia essa captação dentro da Câmara Municipal de Manaus, que eu posso citar aqui, que é a vereadora Mirth Salles. E aí, a nossa equipe técnica capitaneou o PL-265. Da mesma forma também que eu fui, inclusive, teve um debate recentemente, eu não pude participar da LAC, com algumas entidades públicas. O deputado Sidney Leite, inclusive, me convidou, juntamente com outras entidades, para discutir. E o PL passou agora pela CCJ. Ainda está no âmbito de seis discussões, que eu quero aqui deixar muito à vontade para a sociedade, para as entidades que já fazem esse trabalho, discutir e a gente apresentar da melhor forma o PL-265. Não está formatado, não está finalizado a aprovação do projeto, e está no âmbito agora de a gente discutir e apresentar para a cidade de Manaus um PL que possa ser executado pela Prefeitura de Manaus. Doutor Manuel Jesus Piero Júnior, Há uma estimativa, vocês têm números aí de quantas crianças e adolescentes hoje passam por tratamentos contra o câncer e com a quimioterapia, que cai o cabelo, enfim, há um número aí aproximado? Aqui no Amazonas? Eu não saberia de cabeça um número exato sobre isso, mas estima-se que no Brasil a gente tem em torno de 10 mil novos casos de câncer, infanto-juvenil. Novos casos? Novos casos, exato. 10 mil, isso é o que, anual? No Brasil, anualmente. É uma estatística do Inca, né? E eu queria destacar que essas pessoas, elas tanto precisam das entidades públicas quanto das entidades civis. A gente sabe, a LAC é uma entidade civil sem fins lucrativos que trabalha somente no voluntariado, somente com pessoas voluntárias. Por isso que esse trabalho já foi desenvolvido em relação ao cabelo. E eu queria, em um momento oportuno da entrevista, deixar o contato da LAC para a gente poder manter esse voluntariado. Você pode falar agora, doutor. Muito obrigado. Então, a LAC tem o site www.laccom26lacam.org.br e o telefone 92-2101-4900. Muito importante doar. A gente só trabalha com doação. A gente tem um projeto chamado albergue, por exemplo, que seria para abrigar pessoas que vêm do interior, que não têm onde ficar em Manaus. A gente tem um projeto já pronto, só que não tem custeio, porque a gente não tem um custo de 100 mil por mês. Então, a gente não consegue fazer isso. E eu conto com o apoio daqui das entidades que estão ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, Manuel Jesus Pinheiro Júnior, cirurgião. Além dos inúmeros trabalhos sérios que desenvolve, ainda é voluntário da LAC também. Muito obrigado. Tenhamos um bom dia. Obrigado, vereador, Diego Afonso, que nós esperamos que seja aprovada na comissão esse projeto de lei e vire lei também. Muito obrigado e bom dia.